Música Na última quarta-feira o Brasil comemorou o dia nacional do doador de sangue. O professor Alberto lembrou da importância da data durante o primeiro expediente. O vereador professor Alberto foi à tribuna comentar iniciativas da Câmara de Incentivo à Doação de Sangue. O discurso aconteceu no primeiro expediente da reunião ordinária desta quarta-feira, dia em que é comemorado o dia nacional do doador de sangue. Algumas vezes essa casa trouxe debate das possibilidades de nós criarmos projetos que dessem mais facilitações para o doador. O vereador ainda recordou os 30 anos do Hemocentro da Unicamp. A instituição oferece hoje cobertura para uma população de pelo menos 7 milhões de habitantes, ou quase 20% da população paulista. Hoje, como sendo o dia nacional de doação de sangue, também o Hemocentro da Unicamp está comemorando 30 anos e com uma marca fantástica de 750.771 doadores.